O Grupo de Gestão dos Resíduos da Universidade Federal de Ouro Preto, o Grufop, realiza ações no campus universitário, que facilitam os processos de coleta e destinação dos resíduos sólidos gerados. A iniciativa visa estimular mudanças comportamentais e estruturais relacionadas à gestão desses resíduos. O Grufop é um grupo de gestão de resíduos da UFOP, composto por discentes e docentes engajados e comprometidos no correto gerenciamento dos resíduos da universidade. E a gente promove, então, ações de sensibilização e educação ambiental, além de proporcionar ações educativas no sentido do correto gerenciamento dos resíduos, de todas as suas etapas, desde a segregação até a disposição final dos resíduos gerados dentro do campus. Atualmente, o Grufop é constituído por professores dos departamentos de Engenharia Ambiental, Engenharia Urbana e Engenharia de Produção, graduandos e pós-graduandos interessados no adequado gerenciamento de resíduos sólidos. O Grufop tem como objetivo trabalhar na área de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos da universidade. Então, tendo esses objetivos, nós desenvolvemos ações nas redes sociais, presencialmente com os alunos, com a comunidade ouro-pretana, para mobilizar, para conscientizar as pessoas sobre o descarte correto dos resíduos sólidos. E, nesse ano, a gente participou de atividades com os alunos. Nós participamos também da Semana Lixo Zero, desenvolvemos ações em conjunto com a Prefeitura, na coleta de resíduos eletrônicos, ajudamos no mutirão da SEMAR, que é a associação parceira do projeto. E, por último, nós participamos da Semana de Estudos, onde a gente teve a possibilidade de participar de uma roda de conversa, onde tinha o pessoal da associação, representantes do poder público, e a gente pôde debater o tema. O Grufop realiza suas ações no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. Ele tenta atender a toda a população. A população acadêmica, a população ouro-pretana, todos os que tenham interesse de saber sobre o tema de resíduos sólidos. A gente tem a página na internet, então é amplo. A nossa abrangência tenta atingir todos os públicos. Bom, as ações promovidas pelo Grufop são destinadas a todos, tanto funcionários, servidores, discentes. Então, todos estão convidados a participar das ações. Então, primeiro momento, contribuir na correta segregação dos resíduos que são disponibilizados para a coleta seletiva e também os rejeitos que são encaminhados para a coleta convencional. Além disso, podem participar de todas as ações promovidas pelo Grupo, seja campanhas educativas, palestras, minicursos, para ter cada vez mais pessoas engajadas e comprometidas com disseminar esse conhecimento. O Grufop facilita os processos de coleta e destinação final em um primeiro momento pela compreensão dos tipos de resíduos gerados, suas tipologias, quantidades e algumas especificidades, como materiais perigosos, recicláveis, comuns. A partir desse estudo, são realizadas ações para o adequado acondicionamento, armazenamento e destinação final desses resíduos. Todo esse processo vai culminar em uma adequada gestão dos resíduos, a depender da sua tipologia. As pretensões futuras do Grufop, em um primeiro momento, é fortificar e consolidar as nossas ações, é estabelecer dentro da UFOP um grupo, um setor específico para o gerenciamento de resíduos sólidos gerados na universidade. E nós temos também algumas ações para diversos resíduos um pouco mais específicos, como, por exemplo, ampliar a coleta e destinação com relação à logística reversa de alguns resíduos produzidos, fortalecer a gestão de materiais orgânicos, principalmente os produzidos no restaurante universitário, ampliar a coleta seletiva e também estabelecer parcerias para a coleta de materiais eletrônicos e resíduos um pouco mais específicos gerados nos laboratórios. A nossa função vai ser sempre em prol de uma gestão adequada de todos os materiais produzidos dentro da universidade, valorizando os potenciais de reaproveitamento, de reciclagem e dando uma destinação final adequada aos que possuem alguma periculosidade. Nossa associação foi afundada no dia 2005, 2006 a gente registrou ela e estamos aqui até hoje. A gente recebe eles de braços abertos, nós gostamos muito dos alunos, porque se a gente não tiver também uma parceria com a UFOP e aceitar os alunos aqui com satisfação mesmo, de coração, para a gente continuar com o projeto da UFOP. A separação do povo da UFOP para nós é de muito boa. O material é muito, chega muito material, sabe? E tem sucata, tem tudo. É muito bom. Então espero que a gente continue recebendo o material da UFOP. Também queria agradecer a todos eles, né, que se eles não separarem o material para a gente, se não tiver aquela boa vontade de separar o material para nós também, não existe coleta seletiva. Porque a nossa coleta aqui é só porta a porta, é UFOP, né, é a prefeitura também que nos ajuda com o caminhão, o motorista, né, e o galpão também. Então eles ajudam a nós bastante. Mas atrás disso nós temos que correr atrás do nosso material, que é porta a porta. O grande gerador de material reciclável que nós temos é da UFOP. Nós não pegamos lugar grande nenhum. Para conhecer e participar das ações do Grupo de Gestão de Resíduos da Universidade Federal de Ouro Preto, acesse ufop.ufop.br e faça a sua parte. Legenda Adriana Zanotto